Ah, oi, eu sou da Prefeitura de Milwaukee e eu vim aqui conferir se o prédio tá em boas condições, se a provelada tá em dia e se não tem perigo de alguém... Ah, fota-se! Vamo falar de Rogue One! X-Wing! Estrela da Morte! Vovó Tarkin! TIE Fighters! A M-O-Morphin voltou pra Câmara! Princesa Leia! Almirante, que bar! Não, Jack, era outro cara. Um Mal Calamari diferente. Ah, achei que tinha chamado o mesmo ator, mas ele tinha ganhado um pouco de peso. Não, não, o Almirante não é uma pessoa de verdade. Alderaan! Andador Galinha! O filme nos leva de volta pra Yavin 4! Lembram da base rebelde? Eu vi! Eu aplaudi quando eu vi! Já eu aplaudi quando vi o Darth Vader! A-T-S-T! A-T-S-T! O logo da Lucas Filmes! Muito tempo atrás, uma galáxia muito, muito distante! Mas sem o título, fazer o quê? Eu aplaudi por ser diferente! E no vão geral! X-Wings e TIE Fighters! O cara do bar! Panda Bubu! Panda Baba! Ah, o Zé Bumbum? Chave de luz! Jimmy Smithes! Page o orégano interpretado pelo Jimmy Smithes! Ele faz o papel do painel biológico da Princesa Neia! Ele explodiu em Alderaan! Alderaan! É ele! É o planeta que explode! A-T-S-T! A-T-S-T! O C-3PO e o R2-D2 apareceram e eu aplaudi! Eu aplaudi quando vi eles também! Aplaudi porque eu conheço Star Wars! Ei, eu sei o que é isso! Aqui é o líder dourado! Estamos mirando no alvo agora! Vovô Tark! Chave de luz! Leite azul! Chave de luz! Destroyers! Eu vou gostar! Você aplaudiu para alguns novos momentos e personagens? Tinha algum? Não! Aplaudi quando o Darth Saber ligou o Light Vader! Puta merda! Ele tinha um Light Saber vermelho! Ele usou a força! Ai, meu Deus!